Então estamos aqui com essa D20 né, um cachaceiro infeliz aqui, para que vocês são renovantes. Essa D20 aqui para reformar a carroceria dela, reformar mais ou menos, dar um trato só mais ou menos né, só o barote, trocar esses barrotes, a situação que ela está aqui, a situação aqui desse barote, como é que está, o barote do gigante, trocar, colocar outro, também o assoalho né, vamos mexer no assoalho, vamos ver se fé em Deus hoje de tarde, nós aprontamos isso aqui. Os barrotes, todos eles estão estragados, também uma táuba da grade do lado de lá, a grade aqui né, Precisa colocar a táuba dela também, aqui tem um cachaceiro rapaz, que não para que esse som é renovante não. Tirar o gigante, tirar ele e o gigante, colocar o barote bem no lugar dele, ela não traz o barote já. Olha aí a cara da Deventona, muito bonita, e faz frete né, trabalha fazendo frete, carregando toda coisa, toda bagueira. Já tem 11 anos que ele tem essa carro, esse carro aqui com essa carroceria já né. Olha aí o gigante nós vamos ter que trocar, só o barote dele. É uma reforminha, só uma reforminha mais ou menos mesmo, não é aquela reforma de pintar nada não. Reformazinha sabe, só trocar esses quatro barrotes, eu vou virar o celular ó, trocar um, dois, três, quatro. É contando daqui né, o do gigante, ó o do gigante aqui, um, dois, três. Aliás, o gigante um, dois, três, quatro, o último não vai ser trocado, porque ele tá bom ainda. Ainda tá bom esse, né, foi trocado uns tempos desse, então é isso aí. Deventona bonita, então é um vídeo de tarde, o que será feito né, gravar um vídeo depois, amanhã, domingo, com fé em Deus, termina. As talbas do assoalho, é as mesmas, são essas aqui. Vai só dar uma gazada nela mais ou menos, fazer um encaixe aí e colocar ela de novo. A caixa de ferramenta, já tá feita aliás, também, tem que só que colocar lá e trocar as três talbas e a lameira né. Vamos ver se eu dou quando fazer isso hoje. De hoje, até seis horas da tarde. Aqui o pau não era enfiado, gradezinha ficou né. Não vai ter pintura, né, pessoa pobre, o serviço é só mais ou menos, tá aqui a caixa de ferramenta. E a lameira, tem uma lameira aqui. Opa!